Aqui é a vilinha, ó. E o ano que as pessoas moraram na casa. Olha que lindas. Agora já acabou o Natal, já não achamos mais? A gente achou, só que daí não dava. Que lindo. E o 856 da 1866. Olha que linda. Ai, cada coisa mais linda. Muito linda aqui. Eu gostei muito, muito, muito da vila. Ele não vai nos mostrar tudo. Mas mostrou ali o... As coisas do Sr. Kellogg's. Interessante. Ele fez muita coisa, né? E tem a indústria aqui em Butterbeak. Tem as indústrias dele e tudo ainda, né? Lembrando que o Sr. está fazendo um favorzão para a gente, porque hoje é fechado aqui. E ele, muito gentilmente, veio nos mostrar. Ó. Agora entendi. Essa é a casa. Ele foi presidente da União do Canadá. Ele? Pastor, pastor aposentado. Ah, olha, é um pastor aposentado, o Sr. Mark. Aqui, John. Da Ellen White. O James e Ellen White moraram nessa casa. Olha aqui. Ele morou aqui. Não é muito grande, né? É uma casa dela? Vamos entrar na casa da Ellen White e James White. Esse é o quarto para os garotos. Eles ficaram aqui. E deixa eu só garantir que... A cama tem a pintura. A cama tem a pintura. Então, nós vamos sair da porta. Esse é... Onde o garoto mais velho, Edson, dormiu no topo. E tinha a cama de baixa. E o garoto mais velho, Willy, dormiu na cama de cima e os garotos na cama de baixo. Então, esse é o tipo de quarto que eles dormiam na cama de cima e os garotos na cama de baixo. Rope? Rope? Rope. Você vê lá? Então, eles estavam muito hospitais para as pessoas. Nós tentamos fazer isso em nossas casas. Sim. Sendo pessoas hospitais. Vamos lá para a cama e ver a sala da Ellen White. Vamos lá. Vamos lá. Porque é muito frio. Olha o que o Felipe vai traduzindo aqui para o vídeo. O Felipe sabe bem mais inglês do que eu, gente. Aqui é o quarto do James White e lá o quarto da Ellen White. Eles dormiam em um quarto separado aqui porque quando alguém é casado com um profeta, à noite recebe chamadas de Deus e pode atrapalhar o soro do outro. Então, é por isso que eles dormiam separado aqui. Então, essa é a sala que a Ellen White gostaria de sentar enquanto ela estava escrevendo. Aqui é uma letra que ela estava escrevendo para o seu marido. E então, você pode ver ali a mão de escrita de Ellen White. E você pode até vir a frente e tirar uma foto da parte de trás. Essa é a letra dela. Ela fez uma carta para o marido dela. Aqui, olha. Eu tenho mais aqui. Aqui. Então, e isso é onde o bebêzinho dormia aqui do lado da cama dela. Essa é a Bíblia, a famosa Bíblia. É muito pesado. É muito pesado. Ok? É muito bom. Você fez muito bem. Não é muito pesado. Não é muito pesado. Obrigado.